O tema de hoje, tema de hoje meus irmãos queridos, tema de hoje, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, Tiago capítulo 4, abra comigo, verso 11, tema de hoje é, não pode catalalia, eu tenho certeza que você vai sair aqui hoje com essa expressão gravada aí na sua mente, tenho certeza disso, e por onde você for, na sua casa, não é, seus relacionamentos, no pequeno grupo, com os irmãos aqui, você vai dizer, olha irmão, não pode catalalia, mas o que é isso? Calma, vamos ler o texto primeiro? Abra comigo então, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12, Tiago está dizendo, irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? O que você achou do texto? Você acha que vai ser uma pregaçãozinha mansa, tranquila? Que Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã, amém? Irmãos, qual é o melhor modelo de igreja? Qual é o melhor modelo de igreja? Qual seria o melhor modelo de igreja? Queridos, alguns dizem que é a de atos dos apóstolos, mas nessa igreja primitiva, mesmo em meio aos seus milagres, maravilhas, prodígios, sinais, ainda tinha gente mentirosa como Ananias e Safira, e gente legalista também, como os fariseus que diziam que não havia salvação sem a circuncisão. Mas a pergunta é, existe alguma igreja ideal? Hein? Existe alguma igreja ideal? Queridos, eu, sinceramente, é uma pergunta complexa, difícil de responder, eu não sei, mas eu creio que a igreja ideal é aquela que Deus trata e molda. Essa é a igreja ideal. E uma das áreas que nós precisamos ser moldados e tratados é a língua. É o que, irmãos? A língua. E hoje nós vamos meditar na palavra grega, catalalia. Catalalia é uma palavra grega, que significa falar mal. Não pode catalalia. Não pode falar mal. É isso que Tiago está dizendo. Por que eu destaquei essa palavra grega? Porque como nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego, gente. O Velho Testamento em hebraico, o Novo em grego. Essa era a língua da época mesmo com o domínio político dos romanos. Agora, meus irmãos, geralmente, quem fala mal das outras pessoas está ressentido, magoado, está com raiva ou até com inveja delas? Tem muita gente que fala mal do outro que tem inveja do outro. É ou não é, gente? Então, catalalia não pode. Você pode dizer mais uma vez isso? Catalalia não pode. Para gravar bem. Você vai sair com essa frase hoje aqui. Amém? E Tiago estava tratando de um assunto que parece pequeno, mas que causa um grande prejuízo, um grande transtorno na igreja. O que estava acontecendo? Alguns estavam se reunindo em pequenos grupos e fazendo circular confidências de pessoas que não estavam ali, que não estavam presentes, afetando a reputação delas. Esse aqui é o contexto. E aí, meus irmãos, vocês viram, nós lemos quantos versos? Apenas dois. Nós lemos apenas dois versos. E nesses dois versos, nós temos e encontramos três afirmativas. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Sobre essas três afirmativas. Quais são? Uma ordem, uma realidade e uma pergunta. Uma ordem, uma realidade e uma pergunta. Vamos repetir juntos para gravar bem? Uma ordem, uma realidade e uma pergunta. Anote isso, por favor. A primeira afirmativa. A primeira afirmativa é uma ordem. Tiago diz no verso 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Eu pergunto, você costuma falar mal das pessoas? A maledicência também é um pecado que a gente não assume ter. E não confessamos. Até porque a gente diz o seguinte, não, não, eu não falo mal de ninguém. Não, não. Às vezes o que acontece é que apenas eu compartilho com alguém os problemas da vida do outro para podermos orar por ele. Mas não falo mal. Eu só compartilho o problema do irmão. É para oração, Ronaldo. Olha como é espiritual, irmão, né? Ele liga para o fulano e diz assim, né? Liga para alguém na igreja e diz assim, olha, você não sabe o que está acontecendo na igreja. O assunto do momento. Você ouviu falar que o fulano fez isso? A fulana cometeu aquilo? Mas olha, eu só estou compartilhando com você. Guarda segredo, tá? Eu só estou compartilhando com você para nós orarmos por ele ou ela. Vamos orar. Nossa, que espiritual. Isso não tem nada a ver com oração, gente. Isso tem a ver com fofoca. Tem a ver com o quê? Fofoca. Fofoca. Maledicência. Nós mostramos, claro, sempre, uma aparência de espiritualidade, mas a intenção do nosso coração é outra. É má. É perversa. Gente, falar mal dos outros, falar de maneira maliciosa e venenosa é uma afronta a Deus. E nós precisamos entender isso. Esta é a verdade. Aliás, no capítulo 3, que nós já vimos, já meditamos, Tiago disse, você vai se lembrar, que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, diz Tiago. Portanto, meus queridos, falar mal do outro ou influenciar alguém contra outra pessoa é catalalia. Eu vou repetir. Falar mal do outro ou influenciar alguém contra outra pessoa é catalalia. Você vê o sentido da palavra. Às vezes você elogia alguém, você chega diante de um irmão e você diz assim, puxa, olha como aquele irmão é abençoado, ele é uma benção. Aí a pessoa responde assim, ah, é verdade, ele é uma benção, mas, porém, entretanto, contudo, todavia. E aí, queridos, faz uma maldita observação para denegrir o outro, para destruir a imagem do outro. Catalalia é isso. Catalalia é induzir o outro a pensar mal de alguém. Você consegue entender a profundidade da palavra? Agora, por que nós temos, parece que, tanto prazer em falar mal das pessoas? É claro que existe uma razão e motivação para isso. Não tenha dúvida disso. Todas as vezes que se fala mal do outro, está embutido o desejo de enaltecimento próprio. Sim, queridos. Quando eu estou falando mal de alguém, em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Quando eu falo mal do outro, em outras palavras, estou dizendo o seguinte, eu não tenho este pecado, eu não sou assim, eu sou melhor do que esta pessoa. Gente, quando cometemos o pecado da catalalia, de falar mal, ou julgar o próximo, no fundo, no fundo, nós queremos mostrar que nós somos maiores, que nós somos superiores. Quem julga, meus irmãos, se coloca acima, como melhor que o outro. E quando estamos cheios de razão, então, queridos, quando nós estamos cheios de razão, é aí que nós matamos a pessoa com a língua. Arrebentamos, destruímos. A língua é um perigo, é um veneno mortífero. Ah, mas Ronaldo, mas é verdade, o que eu disse é verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo sendo verdade e tendo razão, nós não podemos falar mal. Por que não? Primeiro, porque isso não é ético. Segundo, porque nós não temos esse direito. Terceiro, porque isso não é bíblico. E quarto, Deus não se agrada, é pecado. Cadê a participação de vocês, irmão? Vocês estão tão quietinhos assim? Hein? Cadê a participação? Vocês não são assim? Fala, Jeová. Alguém pode dizer bem forte aí? Vamos lá. Aê, agora está bom. É importante eu destacar aqui para vocês que a Bíblia não coloca um adendo dizendo o seguinte, olha, só fale mal do outro se você estiver certo. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia mostra o seguinte, nos ensina que independentemente de você estar certo ou errado, não fale mal do outro. Se você não tem nada de bom para falar, meu irmão, cala a boca. Com todo amor e carinho, fecha a boca. É bíblico. Porque a Bíblia diz, provérbios 17 e 28, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então é melhor ficar quieto. E Tiago aqui está dizendo com muita clareza. Ele diz, não vivam em catalalia. Não falem mal dos outros, mesmo se vocês estiverem certos e cobertos de razão. Então aqui está a primeira afirmativa. Uma ordem. A primeira é uma? Uma ordem. Qual é? Não falar mal de alguém, mesmo que tenhamos razão. Não falem mal uns dos outros. Essa é a ordem que nós vimos aqui. Até aqui está tudo bem, gente? Continuamos, amigos? Segunda afirmativa. Anote, por favor. Uma realidade. A primeira, uma ordem. A segunda, uma realidade. Olha o que Tiago está dizendo. Mantenha o texto aberto, por favor. Verso 11. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Tiago, aqui, meus queridos irmãos, ele está dizendo que nós não devemos falar mal dos outros por dois motivos. O texto aqui mostra. São dois motivos. O primeiro motivo. Porque isso é uma infração contra a lei. Ele está dizendo, fala contra a lei. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei. É uma infração contra a lei. Esse é o primeiro motivo. Aí você pergunta, mas a que lei? Que lei é esta? A que lei Tiago se refere? É a lei do Velho Testamento, que Jesus resumiu assim. Ele disse, amarás o Senhor, o seu Deus, e todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, meus queridos irmãos, como é que eu posso amar uma pessoa e falar mal dela? Como é que você pode amar alguém e falar mal desta pessoa? Isso é coerente, gente? Não, se você faz isso, você não ama. Você não ama. Você pode ter qualquer outro tipo de sentimento. Menos amor. Você não ama essa pessoa. É interessante a gente observar que, às vezes, uma mãe sabe, a mãe sabe que o filho está fazendo besteira, que o filho está fazendo coisa errada, mas, por amor, ela tem dificuldade de falar mal dele. E aí, se alguém se aproximar para falar mal do filho dela? Quantas mães nós temos aqui? Cadê as mães? É verdade ou não, irmãs? É ou não é? Olha lá. Vai falar mal do filho dela. A minha mãe, às vezes, ela manda umas figurinhas interessantes. É sempre assim, um leãozinho ali e tal, e daí tem a leoa bem atrás, protegendo. É a galinha com os pintinhos. Sempre ela manda umas imagens e ela diz assim, assim eu sou com vocês. E eu sei que você, mãe, também é assim. Você não é diferente. Vai falar mal do seu filho. Por isso, todas as vezes que nós cometemos catalalia, nós estamos ferindo a lei, como o Tiago está dizendo. Nós estamos blasfemando contra a lei. E a lei aqui é sinônimo de palavra de Deus. Lei é o quê? É palavra de Deus. Então, Tiago está dizendo o seguinte, só há uma coisa que pode julgar o outro. A lei. A palavra. É a lei que determina o que é que nós devemos fazer e se nós somos transgressores. É a lei. Não somos nós que julgamos os erros dos outros. É a palavra de Deus. E sempre que nós desobedecemos a palavra, nós somos julgados pela própria palavra. Porque é a palavra que denuncia. Você infringiu a lei. Você quebrou o mandamento. E isso é pecado. É a palavra. Lembre-se, meu irmão, minha irmã. Não somos nós que denunciamos os pecados dos outros e os julgamos. Não. Quem faz isso, fere a palavra de Deus. Por que nós não podemos, então, falar mal? Tiago está dizendo que o primeiro motivo é porque isso fere a lei, a palavra. O segundo motivo, diz o texto aqui, é que isso desafia o legislador. Esse é o segundo motivo. O legislador, quem é aquele, é quem fez a lei. E Deus é o juiz e legislador. E nós, eu e você, meus irmãos, nós não temos competência para nos colocarmos no lugar de Deus. De maneira alguma. Quando nós julgamos ou falamos mal, nós estamos desafiando a Deus. E isso é algo seríssimo. E sabe, uma coisa que agrava o nosso pecado, sabe o que é, irmãos? É quando, sabendo que nós não devemos julgar, nem falar mal dos irmãos, ainda assim fazemos. Isso é pior. É pior coisa. Porque, gente, se alguém não sabia dessa verdade... Ah, Ronaldo, eu não sabia disso, você está falando hoje, para mim é uma novidade. Tá, se você não sabia dessa verdade, hoje você está sabendo. E quando você conhece, quando você toma conhecimento da verdade, quando você conhece a verdade, você se torna responsável por ela. É o que nós já vimos Tiago dizendo no capítulo 3. Olha só que interessante o que Tiago fala no capítulo 3. Ele começa dizendo, Não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Portanto, queridos, Tiago está dizendo que quem sabe mais, será julgado pelo que faz e pelo que fala. A linha de raciocínio de Tiago, o raciocínio de Tiago é conhecimento igual a responsabilidade. Vamos repetir? Conhecimento igual a responsabilidade. Perdão. Então, se nós somos cristãos, e sabemos das verdades de Deus, nós somos responsáveis em falar e demonstrar isso na prática aos que não sabem. O juízo é mais severo para quem sabe mais. É isso que Tiago está dizendo. Agora, meus irmãos, nós sabemos, então, agora, que catalalia é pecado. Sim ou não? Está claro isso para vocês? Ora, se nós temos consciência de um pecado, e ainda assim o cometemos, então somos culpados. Somos culpados. Gente, nós não temos o direito de nos colocarmos no lugar de Deus. Tiago disse, lá no verso 12, veja lá, verso 12, parte A, há apenas um legislador e juiz. Há apenas o quê, irmãos? Um, legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Deus é o justo juiz. E só Ele sabe como tratar com cada um de nós. É o Senhor que sabe como é que Ele vai tratar. Olha, gente, isso fica muito claro quando a gente lê as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 1 e 2. Jesus faz a seguinte declaração, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Isso é sério. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Palavras de Jesus. Isto é, o que você faz a alguém, será feito com você. Então, nós não podemos cometer catalalia. Não cometa catalalia. Por quê? Tiago apontou aqui para nós. Duas coisas. Isso fere a lei do amor e desafia o justo juiz. Amém, meus irmãos? Tem uma história, assim, desafiadora, linda, no Evangelho de João, no capítulo 8. Fala de quando levaram a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Acho que você conhece essa história. E eu fico pensando, aquela mulher estava exposta. Ela foi pega no seu pecado e trazida a um encontro onde estava Jesus e aqueles mestres da lei, fariseus. Aquela mulher estava totalmente exposta. Eu fico pensando, se alguém fizesse isso hoje, o que a gente faria? Se alguém entrasse por essa porta, pegasse aqui uma mulher, um grupo de pessoas, trouxesse essa mulher para frente e dissesse para nós, olha, pegamos essa mulher em adultério. O que é que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude? A nossa reação? E esse texto, gente, lá de João, no capítulo 8, diz que os mestres da lei e fariseus, eles trouxeram a mulher a Jesus e disseram o seguinte, olha, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Ela adulterou. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, o que diz? Jogar para Jesus. Na verdade, essa pergunta era uma armadilha para Jesus. Uma armadilha. O que Jesus devia responder, irmãos? A situação era complexa, situação difícil, situação complicada, exigia muita, mas muita sabedoria. Por quê? Porque se Jesus dissesse o seguinte, olha, cumpram a lei, podem apedrejar? Ele estava incentivando um homicídio. Por outro lado, se Jesus dissesse, não cumpram a lei, não apedrejem essa mulher, ele estaria ferindo aquilo que era a base religiosa de Israel, que era a lei de Moisés. Mas o que Jesus fez? Ele começou a escrever no chão. É a única vez na Bíblia que menciona Jesus escrevendo algo. Você não vê nenhum outro texto dizendo que Jesus escreveu. Mas o que ele estava escrevendo? A gente não sabe. Alguns especuladores, teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que Jesus estava ali escrevendo, enquanto aqueles homens falavam, Jesus estava escrevendo o pecado deles. Mas você é mentiroso? Você enganou fulano? Você trapaceou aquela pessoa? Você agrediu a sua mulher? Ele foi escrevendo, 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 até que chega uma hora que Jesus diz, olha para ele e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, não é? Eles foram embora, um a um. Um a um foram saindo. A mulher ficou sozinha e Jesus fez o que só um juiz poderia fazer. Jesus disse, mulher, eu não te condeno. Condenação é dar a sentença final. Jesus disse, mulher, eu não te condeno. Mulher, eu não te condeno. Agora, como Jesus nunca também foi conivente com o pecado, ele tratou aquela mulher, dizendo, mulher, agora, vá embora e abandone a sua vida de pecado. Volte para a sua casa e não peques mais. Irmãos queridos, ao saber do pecado de um irmão, o que nós vamos fazer? Atirar pedras? Não atire pedras. Por quê? Porque nós somos tão pecadores quanto ele. Ou você pensa que você é melhor que o outro? Ah, mas Ronaldo, eu não pequei naquela área que ele pecou. Mas pode não ser o mesmo pecado, mas nós cometemos outros. Ao invés disso, nós temos que nos aproximar e ajudar a tratar o pecado da pessoa, tendo uma atitude misericordiosa, bíblica, terapêutica, recuperadora, correta, imadura, e cristã. Portanto, queridos irmãos, catalalia não pode. Essa é uma realidade, uma realidade espiritual. A primeira afirmativa, uma ordem. Segunda afirmativa, uma realidade. E terceira? Terceira afirmativa, uma pergunta. Olha só a pergunta de Tiago. verso 12, parte B. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo? Posso fazer aqui um desafio para você? Olha para mim. Posso desafiar você? É o seguinte. Vire para alguém e faça essa pergunta. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo? E aí, mano? Tudo bom? Meu Deus! Quem és tu? Qual foi a reação dele, hein? Gente, essa pergunta para mim é um tapa. É um tapa na nossa altivez. porque quem somos nós? Quem somos nós para atacar pedra em alguém? Quem somos nós para dizer que o outro está errado? Quem sou eu? Quem é você? Gente, o problema é que muitas vezes a gente só ouve um lado da história de quem está machucado e ferido. e a gente não busca a informação do outro lado. E eu vou dizer para você uma coisa. Que mesmo escutando os dois lados da história nós não temos o direito de julgar. Não temos. Por quê? Porque isso é uma tarefa de Deus. É Deus que vai disciplinar, é Deus que vai tratar o outro. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O escritor aos hebreus no capítulo 12 verso 6 declara o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixe nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de quem? E não queira ser você o juiz, o executor, aquele que assume o lugar da lei e pune o outro. Não faça isso. Porque isso é pecado diante de Deus. É pecado. A nossa função não é atacar pedras, mas nós devemos trazer para perto, nós devemos amar, nós devemos acolher, orar, orientar e tentar ganhar aquela pessoa. E Tiago continua perguntando quem é você para julgar o seu próximo. Essa pergunta, gente, tem que ficar aqui, na nossa mente, que a gente saia hoje daqui com essa pergunta. Quem sou eu, Ronaldo, para julgar quem quer que seja? Quem sou eu? Aliás, queridos, essa pergunta nos leva a duas reflexões. Duas. Primeiro, quem somos nós? Será que nós temos realmente uma visão correta, clara e coerente sobre nós mesmos? Porque, irmãos, nós somos pessoas falhas, finitas, limitadas, imperfeitas. E a segunda reflexão é que nós precisamos aprender a ver o outro com dignidade e respeito. esse tem que ser o nosso olhar. E Tiago nos confronta dizendo, quem é você para se colocar como juiz? Quem é você? Saiba que o outro tem tanto valor como você. Porque, irmãos, veja bem, quem é que poderia dizer, por exemplo, que no rol da fé, em Hebreus, no capítulo 11, apareceria uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, desvalorizada, morava em cima do muro da cidade, porém, essa mulher se arrependeu, deixou o seu pecado, foi uma mulher de fé, que fez parte, inclusive, da genealogia de Cristo. E a Bíblia diz que Raabe, apesar de todo o seu passado tenebroso, ela foi uma mulher abençoada entre as filhas de Israel. Glória a Deus. Quem poderia imaginar, por exemplo, o ladrão da cruz salvo? Hein? Quem poderia? Ah, meus irmãos, se a lista dos salvos dependesse de nós, hein? Se Deus deixasse a lista na mão da gente, quantas pessoas entrariam? No máximo, a gente fala, é uma meia dúzia. Né? Se Deus deixasse a gente, logo ia dizer o seguinte, não, esse aqui é legal, aquele não. Esse presta, aquele não presta. Esse aqui não pode porque ele é palmeirense, o outro pode porque é corintiano. O que foi, irmãos? Não é assim? Mais ou menos isso? Estou usando um exemplo aqui do futebol, mas é mais ou menos isso. De acordo com as nossas preferências, as nossas escolhas seriam assim. Mas graças a Deus, irmãos, que no céu não haverá diferenças ou entregas, nós seremos um com Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. E Tiago está dizendo o seguinte, quem é você? Quem é você que não enxerga os seus limites? Tiago está dizendo, quem é você que não valoriza o outro? Que não respeita o outro? Quem é você para julgar o teu irmão? Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês importante, eu sei que não há nenhuma novidade no que eu estou dizendo aqui nesta manhã. Todos nós já escutamos pregações falando sobre a questão do falar mal, o problema da língua, todos nós. Eu mesmo já ministrei aqui algumas vezes. Então não tem nada novo. Eu sei disso. Não tem nada novo naquilo que nós meditamos hoje aqui. Eu creio que todos nós concordamos aqui, somos unânimes e concordamos que falar mal uns dos outros é pecado diante de Deus. Sim ou não? Posso ter essa certeza? Aí você pode levantar sua mão para eu ter essa certeza? É ou não é? Todos nós concordamos com essa declaração. Agora, é importante destacar que Tiago escreveu esta carta para uma igreja que conhecia a lei. Ou seja, eles conheciam a palavra de Deus. Eram conhecedores. mas desde o capítulo 1 que nós já meditamos, Tiago está alertando e dizendo, olha, olha, não sejam apenas ouvintes, pratiquem a palavra de Deus. Não sejam bons ouvintes dos discursos, dos sermões, mas pratiquem a boa palavra de Deus. Tiago está falando, está alertando. Porque, irmãos, a questão não é só crer, saber o que é certo e o que é errado, mas é praticar a palavra de Deus. Você quer ser um praticante da palavra de Deus? Irmãos, quem tem o hábito de falar mal do seu irmão e destruir a reputação do outro, está evidenciando que não conhece a Deus. Olha o que é que diz esse texto do Salmo 50, verso 15 e 16. o salmista declarou, mas ao ímpio, Deus diz, mas ao ímpio, quem fala? Deus está dizendo, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá às costas as minhas palavras. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo aqui? De que te serve ter uma boa teologia, conhecer textos bíblicos, citar textos bíblicos, se na prática isso não serve para você, para o seu coração, você não aplica no chão da vida e você rejeita a minha disciplina? É isso que Deus está dizendo. Irmãos, falar mal dos outros não pode ser um pecado de estimação do cristão. Tem gente que diz isso, olha, eu não tenho nenhum outro problema, mas eu tenho um pecadinho aqui que é esse, eu gosto de falar mal das pessoas, principalmente quando eu termino o culto e vou para casa. É por isso que às vezes eu sinto a minha orelha queimar assim, sabe quando você sente aquele, não é? Não é assim que a gente falava, nossa, minha orelha hoje está queimando, acho que alguém deve estar falando mal de mim. Falar mal dos irmãos não pode ser um pecado de estimação da gente, irmãos, isso é abominável aos olhos de Deus, você acredita nisso ou não? Na verdade, quando nós fazemos isso, nós não apenas desconsideramos o próximo, mas principalmente desconsideramos aquele que nos mandou amar o outro, amar o próximo. Isso é sério diante de Deus, quando você fala mal de alguém, isso mostra, sabe o que? A baixeza do seu caráter, mostra mais a baixeza do seu caráter do que o pecado do outro. Quando você vive praticando esse pecado da catalalia de falar mal, isso fala mais sobre você do que sobre o outro. Está falando. Não é? Quem vive praticando catalalia, meu irmão, minha irmã, revela que ainda não teve uma real experiência com Cristo. Você já teve uma experiência com Cristo? Hein? Porque se você se diz um cristão e fala mal do outro, eu quero dizer para você que ainda você não nasceu de novo. você precisa ter uma real experiência com Cristo. A pessoa que conhece a Cristo, ela até pode discordar no campo das ideias humanas. Isso é normal. É normal entre nós. Mas quando ela passa a ter um desejo de que o mal aconteça na vida da outra pessoa e faz de tudo para destruí-la, ah, gente, isso denuncia que qualquer outro espírito habita nela menos o Espírito Santo de Deus. Gente, a capacidade de desejar o bem para quem faz o mal é um dos sinais de um cristão verdadeiro nascido de novo. Por isso que a gente precisa entregar a vida para Jesus e nascer de novo. E eu pergunto para você, você já entregou a sua vida a Cristo? Você já teve um encontro com Ele? Uma experiência real? Uma profunda mudança na sua vida? Uma experiência com Cristo? Porque se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso hoje e começar uma nova história e Ele fará algo novo na sua vida. Vou encerrar a conclusão dessa mensagem. Concluindo, queridos, diante do texto de hoje, nós vimos três afirmativas. Você pode falar? Primeira afirmativa, uma? Ordem. Segundo? Uma realidade. Terceira afirmativa, uma pergunta. Nós vimos a primeira afirmativa que há uma ordem. Qual é a ordem? Não falem mal uns dos outros. A segunda afirmativa, uma realidade. Quando assim pecamos, falando mal das pessoas, nós aprendemos, nós ferimos usamos a lei do amor e o legislador. E terceiro, terceira afirmativa, uma pergunta. Qual era a pergunta? Vocês lembram? Quem somos nós? Quem é você para falar mal do teu próximo? gente, a minha oração nesta manhã é que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê graça, que o Senhor nos dê coração quebrantado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que sejamos cristãos verdadeiros, sinceros e fiéis a Ele e para que o nome dEle seja glorificado, para que o mundo vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. A Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos.